Bom, os ingredientes da Rabanada são esses, pessoal. Eu uso uma caixinha de creme de leite, dois ovos, tá? Duas colheres de margarina, uma colher de essência de baunilha e raspa de laranja, tá? Tem que raspar bem assim de leve para não sair aquela película branca, ok? E também, pessoal, eu esqueci de colocar aqui, tá? Eu estou usando, para colocar dentro do leite, uma xícara de açúcar, tá? Uma xícara de açúcar para colocar dentro do leite, ok? Já coloquei aqui a margarina, porque a Rabanada é de forno, né? Então, como nós tiramos a fritura, tem que colocar uma gordurinha. Então, coloquei aqui a margarina, raspa de laranja, a essência de baunilha, tá? Em meio litro de leite. Vamos ferver tudo isso, já está começando já a ferver. Fervendo esse leite, depois de ferver, eu vou colocar meia caixinha de creme de leite, tá? Dentro desse leite, mas depois que tirar do fogo, ok? Bom, pessoal, agora eu vou pincelar, tá? O meu tabuleiro com bastante margarina, tá? Ou manteiga, o que você preferir, também pode ser com óleo. Vou dar uma pincelada aqui boa nesse tabuleiro, tá? Bom, depois de pincelar bastante, eu vou polvilhar um pouco dessa mistura aqui que eu fiz, que é a canela com açúcar, tá? Faz assim, dá uma boa polvilhada, porque aqui vai ficar o pão. Então, a tradição, né, da canela, esse cheirinho de canela é ótimo, né? Muito bom. Eu amo canela. Eu gosto de canela no leite. Olha, eu gosto muito de canela. Eu faço assim, ó, tá? Pra espalhar bem, tá? Pra ficar bem espalhadinho. Pronto. Agora, vamos molhar o pão, né? Bom, pra ficar mais gostoso e o segredo da cremosidade da rabanada, eu vou colocar... Aqui tem uma caixinha de creme de leite, né? Eu vou colocar a metade aqui, tá? Ó. Os ovos. Batendo bem, tá? E a metade nesse leite aqui. Tá? E dá uma mexida. E aí, traz uma cremosidade pro pão. Fica bem cremoso, tá? Esse amarelinho aqui é da margarina, pra o pão não ficar tão ressecado, né? Se a gente não colocar essa margarina, o pão fica muito seco. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma rabanada bem cremosa, saborosa, né? Bom, pessoal, eu corto o pão assim, ó. Meio de lado, tá? Eu não coloco, não corto assim o pão muito fininho, não. Dá mais ou menos dois dedos aqui, assim, tá? Porque aí dentro ele fica bem fofinho, bem, bem assim, gostoso, bem cremoso, né? Macio por dentro. Então, eu corto assim, com essa espessura. Não corto muito fino, não, tá? Agora a gente vai mergulhar no leite, na mistura de ovos com creme de leite, tá? E aí a gente vai colocando, vai arrumar aqui no tabuleiro. Então, vamos lá. Primeiro a gente molha aqui, tá? Se você quiser molhar bastante, você pode até molhar bastante. Mas eu tiro, costumo tirar um pouco do excesso, tá? Faço assim, ó. O leite ainda tá um pouco quente, coloco aqui no ovo, tiro também o excesso, tá bem molhado, ó. Tá bem molhado e vou acomodando o pão aqui na mistura que a gente fez, tá? Então, assim, ó, jogo aqui, tá? Tá bem molhado mesmo e vou acomodando o meu pão aqui, tá? Esse pão, essa rabanada fica maravilhosa, fica maravilhosa. Porque fica bem molhado, tá vendo aqui? Eu tiro só o excesso. Ovo com creme de leite. Bom, já acomodei todo o pão aqui. Agora vou levar no forno, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40, 50 minutos, tá? Até ficar bem douradinho por cima, ok? E aí a gente vai ver essa gostosura maravilhosa. Olha a rabanada aqui, tá? Saímos do óleo, né? E ela fica super macia. A gente vai acomodar aqui, ó, nesse refratário, tá? A gente vai colocando açúcar por cima delas, né? Olha, ela tá macia. Bem fofinha. Está uma delícia essa rabanada. Isso é pra quem quer, tá? Colocar o açúcar. Se não quiser, não tem problema, não. Vai sem açúcar, tá? Porque a gente já colocou um pouco de açúcar dentro do... Daquele creme, né? Ó. Eu vou mostrar, né, pra vocês como é que ficou, tá? Vou abrir essa aqui. Pra ver a delícia que ficou. Eu vou ali pegar um pratinho pra estar mostrando pra vocês. Eu botei pouquinho açúcar aqui pra não ficar muito doce, tá? É só um farelinho, ó. Tá bom? E fica assim, ó. Eu vou abrir essa aqui, ó. Olha a textura dessa rabanada. Tá vendo? Bem úmida. Ó. Bem macia. Ainda tá morninha, né? Então... Hum... Uma delícia. Bem molhadinha, tá vendo? Deixa eu pegar assim que é melhor. Como é que ela fica? Bem douradinha embaixo, em cima e suculenta por dentro. Não fica ressecada. Ó. Bem cremosa. Por isso que a... Cortar o pão grosso, bem grossinho com dois dedos, é bom porque ela fica bem suculenta por dentro. Fica uma delícia. Hum... Bom, pessoal. A rabanada ficou assim, tá? Não coloquei muito açúcar. Só polvilhei um pouquinho de açúcar com canela. Aqui, pessoal, você pode decorar com fio de ovos. Pode decorar também com algumas cerejas, tá? Aí a decoração fica a gosto, né? A minha vai ficar assim mesmo, tá? Está uma delícia, né? Sem óleo, sem fritura. Novo forno, fica uma delícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.